Já à noite adentro passei a mão de moradas E pelo cheiro me convidou a bater Nem pela cabeça me passou quenta amassadas As tais sardinhas estavam mesmo a apetecer Dentro da casa que tu chamas de cela O tal barril dizia a sua razão Na porta escrito quando apagas esta vela Fala comigo que cá não há garrafão Noite de farra no quintal do Lenda Ilha Na daga farta portuguesa nesta banda Que bem recordo o valor de uma sardinha As conversas em família, uma ruga ficada É lá na América, podia ser na Peixão Onde nasceu e recorda com saudade O Zé da Ilha, o homem crente de Almançã Onde rio Carla a Peixão como sendo de amizade Esse Tintol que aos Açores me sabia E que alguém queria misturar com o Sebanete Que mal caiu essa ideia que trazia Que pelo cheiro era bom em qualquer parte Pensei comigo por aqui é que eu não fico A sardinhada não pode ficar assim Apareceu o belo tom do pito O Zé da Ilha nunca mais um de mim Noite de farra no quintal do Zé da Ilha Na daga farta portuguesa nesta banda Que bem recordo o valor de uma sardinha As conversas em família, uma ruga ficada É lá na América, podia ser na Peixão Onde nasceu e recorda com saudade O Zé da Ilha, o homem crente de Almançã Onde reparda a Peixão como sendo de amizade Noite de farra no quintal do Zé da Ilha O Zé da Ilha, a daga farta portuguesa nesta banda Que bem recordo o valor de uma sardinha As conversas em família, uma ruga ficada É lá na América, podia ser na Peixão Onde nasceu e recorda com saudade O Zé da Ilha, o homem crente de Almançã Onde reparda a Peixão como sendo de amizade Já vem comido e bebido para picar Ninguém lembrava de um calvinho de peixe Atrativo para mais um cheio virar Mas o Zé antes que a adaga fez Noite de farra no quintal do Zé da Ilha A adaga farta portuguesa nesta banda Que bem recorda o valor de uma sardinha As conversas em família, uma ruga ficada É lá na América, podia ser na Peixão Onde nasceu e de borda com saudade O Zé da Ilha, o homem crente de Almançã Onde reparda a Peixão como sendo de amizade Noite de farra no quintal do Zé da Ilha A adaga farta portuguesa nesta banda Que bem recorda o valor de uma sardinha As conversas em família, uma ruga ficada É lá na América, podia ser na Peixão Onde nasceu e recorda com saudade O Zé da Ilha, o homem crente de Almançã Onde recorda a Peixão como sendo de amizade